Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da by Daylight, hoje pra gente jogar direto de dentro da versão de testes PTB com o palhação, velho. Nosso querido palhação, eu escolhi o palhaço no vídeo de hoje porque ele é um killer bem... mediano. Ele é um killer bem meio de tabela, eu não queria botar um killer forte ou um killer muito fraco pra demonstrar, sei lá, uma possível meta build atual de killer, tá? Montei uma buildzinha específica ali que vocês vão ver que aconteceu umas coisas muito bacanas. O palhação vai ser o killerzinho de hoje, faz tempo que ele não aparece no canal aí também, quero botar um palhação hoje aí no vídeo, tá? PTB tá rolando aí, teve várias mudanças que eu já vi aqui. O meu palhaço, por exemplo, velho, ele já tem o P3, tipo a roupa de P3, só que eu nunca dei P3 nele, ele é um killer meu que não tem P3. Então quem tem aí um killer bem lupado, que nunca deu prestígio, nunca resetou mesmo assim, mas já zerou várias blood webs, você tecnicamente vai liberar as roupas de sangue também. Então é basicamente isso aí, ó, quem teve que resetar pra ficar pegando as roupinhas e tudo mais vai ficar meio puto. E outra coisa também interessante é que eu liberei uma porrada de perks nele que eu não tinha. Então simplesmente parece que você liberar essas perks e posteriormente upar elas, level 3, já vai aparecer level 3 pros outros killers, mano, tipo assim. Então muita gente que entrar no PTB agora, que vai pegar um killer que não tem muita coisa upada, vai ver que ele tá bem upado, tá? Isso é bem interessante, bem legal, meu clown basicamente ganhou muita perk que eu não tinha, inclusive, level 3. Sem mais enrolação, vou falar pra vocês sobre a build de hoje, uma build bem interessante, uma build que talvez possa sim virar meta. E obviamente seu like, seu comentário é muito importante, comente aí o que vocês acharam da build, vocês tem outra ideia? Outro combo? O que vocês podem pensar que pode vir a se tornar meta e tudo mais? Comentem tudo aí, se possível, vire membro aqui no canal, 3 reaisinho só, você já vira membro, ganhos de assistivos e tudo mais aí no canal. E também ajuda demais, incentiva cada vez mais eu a produzir esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Ou se não, o seu valeu também é de grande importância. Bom, vamos logo pra buildzinha aqui, vamos lá. Buildzinha na tela, sim, eu tô levando essa build aqui. Provavelmente eu já botei aí na nossa querida thumbnail, né? Mas eu vou falar pra vocês aí caso o pessoal não entenda o que cada perk faz. Garra do dragão, sim, garra do dragão pra combar com todo o resto da build basicamente. Cada vez que eu chuto um gerador, eu quebro esse gerador, ele fica ali 30 segundos com uma armadilha, vamos dizer, né? O sobrevivente vai lá dentro desses 30 segundos, se ele interagir com esse gen pra parar a regressão dele, ele grita, né? Basicamente como se fosse o Doctor dando choque nele, né? Revela a posição dele e ainda ganha 60 segundos, 1 minuto de exposed. Ou seja, ele tá lá, todo pimpão, piriri, parara, viu o Kilo chutando, hehehe, vou lá parar a regressão e continuar ruxando. Simplesmente toma a exposed, eu volto nele e derrubo ele com um único hit. Por quê? Porque simplesmente, mano, se eu chutar um gen, ele vai começar a regredir 200% mais rápido, certo? E se ninguém encostar em 30 segundos do nosso querido garra do dragão, vai estacar 400% do sobrecarga. Obviamente, pessoal, a descrição aqui tá errada, eles ainda não atualizaram a descrição de alguns perks, tá? Mas a nova função do sobrecarga é dentro de 30 segundos, se ninguém encostar no gen, ele vai aumentando a quantidade de progresso, de regresso, na verdade, né? De 100% até um total de estacar 400. Estacou 400 em 30 segundos, mais 200 chamado do mar, 600% de regressão, mano. E se o cara não quiser deixar que isso aconteça, ele vai tomar a exposit do garra do dragão. É basicamente essa a build, velho. E, obviamente, eu botei o Corrupt Intervention, porque eu acho que o Corrupt Intervention, ele ainda é necessário. Ele ainda é o único perk de early game pra dar uma segurada, tá? Até você derrubar o primeiro cara. É claro que uma Nurse ou um Blight Ultra Tryhard ali, talvez não necessite mais muito do Intervention Corruptida. Mas esses killerzinhos aqui eu acho que ainda vão precisar, tá? Pelo menos pra derrubar o primeiro cara, botar no gancho, tirar um da partida que esteja fazendo gen pra poder ir salvar, né? Começar a ter aquela pegada de partida mesmo, tá? De pressão. Bom, no mais, os Addons, eu botei aqui o Flasco de Alvejante e o Flasco de Ácido Sufúrico. O Alvejante dá uma penalidade de 4% na velocidade do Sobrevente que estiver correndo ali na fumaça, né? Intoxicado. E o Flasco de Ácido, ele agrega o Dilacerado. Que é aquele efeito onde o Sobrevente se cura 25% mais rápido, mais rápido, mais lento, tá? Então eu vou ter um Slow aí na cura dos Sobreventes também. Vou distribuir bastante Hit, Infectado, vai dar bastante Dilacerado no pessoal. Eu vou conseguir aí um Slow em cima disso também, tá? Jogar machucado contra palhaço ninguém quer, é óbvio. E obviamente botei aqui o nosso Memento Mori só pra ficar mais legal o vídeo aí, mostrar um Mementinho e tudo mais, tá? Eu sempre boto aí normalmente em alguns vídeos o Memento Mori, tá? Bom, sem mais delongas, espero que vocês curtam o vídeozinho que tá muito foda. Mostramos aí o DH contra o Killer, tá? O DH ainda tá forte e tudo mais. Presta atenção em tudo que vai acontecer na partida, pessoal, que basicamente esse vai ser o DBD daqui pra frente, tá? Grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Não vou gastar essa barão ainda. Ok. Maravilha. Anyway, eu ainda vou esperar o Dead Hard, tá? Anyway, eu ainda vou esperar o Dead Hard, velho, né? Ok. Se pá. Ok. Ah, mano, terceira partida seguida, cara. Toma aí, ó. Só pra vocês pegarem um efeito de lacerado aí. Ok. Ok. Posso quebrar aqui? Falha no... What the fuck, velho? Deu falha? Ok. Meu jogo crashou. Literalmente, meu jogo crashou. É isso aí, tá ligado? Ah, então a mina não deu... Talvez ela tenha dado hit kit, mas... O meu jogo ter crashado logo em seguida, provavelmente ela crashou também. É, a PTB tá meio bugada, vamos dizer assim. É... Cara, eu ainda preciso pegar mais uma partida. Que delícia, mano. O SWF em Coldwind. Mas essa daqui é a versão... Que tem a capelinha no meio, né? Ok. Ok. Eu ia dar a volta, porque... Ela ia dropar, mas vocês sabem como é que é, né, mana? Eu preciso chutar aquele gen ali rapidão, velho. Rapidex, rapidex, mana. Já tá bem avançadinho, já. Agora que eu derrubei o primeiro cara? Ok. Ok. Nossa, bem na cabeça, velho. Ok, mana. Eu volto agora, porque... Eu tenho duas pessoas aqui, velho. Eu tenho esse gem bem avançado. Não, não era querendo tunelar, velho. Por que que o cara, sempre que tu vai tunelar, ele sempre toma as atitudes mais bobas, cara? É. Tá forte. Ela já usou. Deu pra ver que ela fez um pouquinho Tipo, ela deu uma cambaleadinha, saca? Essa cambaleadinha que deu Eu percebi que ela usou Eu ouvi gente aqui, velho Caralho, velho, eu tô Olha, eles tiraram a possibilidade Do killer Poder fazer aquilo lá, velho Não entendi Tipo, se esgueirar ali na coisa, vocês estão ligados? Nice Ó, essas horas que o Dead Hard vai ser útil Tá vendo? Esquece ele Ali ele tá numa zona muito favorável Deixa o David encostar ali, velho Isso Isso Nice Ok Ok Sim Aham Uhum 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 Lembrando que ela tem DH ainda, tá? Uhum Uhum Láceu É a segunda dessa mina aqui, né? Vou tentar deixar o meu jogo mais pra esse lado, que esse lado do mapa tá mais... Tá um pouco mais fraco, saca? Lá a gente tem a Cautry ainda, tem Jungle Jeans, Looping Safes. Vou esperar um pouquinho, volta. Maravilha. Ok. Hmm... Jungle Jeans... É, Cold Wind é muito forte, cara. Mas... Cold Wind é muito forte, cara. Essas jungles aqui são absurdamente fortes. Que bom que esse cara campou a pallet, velho. Ah... Aí tu tá subestimando minhas duas mil e novecentas horas, né, mano? Dead Heart. Ah, eu queria... Eu queria predicar, velho. Tipo assim... Não predicar, eu queria usar... Hitar antes dela apertar o E, tá ligado? Esse cara tem 5 segundos de Endurance. Ok. Nossa, linda... Ah, ele tá com aquele Perk, provavelmente, né? Eu não quero dar Chase no Dwight agora. Qual seria desse... Qual seria desse... Mirror of Man? Talvez. Mirror of Man, se pá. Ok. Vem cá. Já tira esse maluco do jogo. Partida boa, partida boa. Pelo menos o pessoal tá jogando, tá ligado? Dá pra ver que eles realmente tão... Tão jogando a partida. Mas, nossa, eu precisei de 4 hits pra deitar esse cara, velho. Sorte é que ele tava em Dead Zone. Preciso voltar lá, velho. Ok. Nice. Maravilha. Dead Heart. Ok. Flashlight? Haha, notei mais a distância do DH agora pra dar o flashlight, né, mano? Ok, vou ser fair play. Vale eles encostarem? Ah, só que eu reduzo 2%, né? Lembrando. Eles encostam, eu tiro 2%, basicamente. Nice. Dead Heart. Ah, eu esperei, velho. Tanto que ela... Que pariu. Eu esperei, cara. Vocês viram que ela ficou travada na janela? Eu esperei que ela fosse fazer essa jogada de usar o Dead Heart na janela, velho. Caraca, velho. Tipo, o Dead Heart ainda tá forte. Mas se o cara tiver próximo de uma janela, não vai ter o que tu fazer, velho. Ou tu não dá o hit e aceita a janela, ou tu dá o hit e ele pega o boost e tu... O Dead Heart ainda tá um Perk forte, tá? E eu acho que ele ainda vai ser 98% overused. E esse gen aqui não sai de jeito nenhum, velho. Ele vai tentar o hit e ele vai tentar o hit na janela, peraí. Eu vou apertar W. Eu vou apertar W. Ok. Eu tive que fazer o meu jogo desse lado do mapa, mano. Se eles abandonam esse gen e forçam os outros, eu estaria completamente fodido, provavelmente. Com o Clown nesse mapa, era só eles forçarem o outro lado. Que o outro lado é literalmente mil vezes mais forte. A gente teria ainda essa Jungle Jean. A gente teria a Caltree. A gente teria uma outra Jungle lá no fundo. Ligado num Looping Safe, que normalmente tem por aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, ó. Mais uma Jungle lá. Mais uma Jungle lá, tá ligado? Então, tipo, se ele joga um pouco mais pra cá, talvez a minha partida fosse outra. Muito provavelmente. Tem a Palette aqui, não tem? Não tem, velho. Queria dar o hit no BT dela mesmo. No coisa. Caralho, velho. Eu não vi nada por causa do coisa. Só bora. Só bora. Eu tô gravando, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Tô. Ok. Não, mano. O Loki ali pode sair vivo, mas não tem pra lá. Ok. GG, velho. Lembrando que eles clicavam no Gen e eu dava 2,5% de novo, tá ligado? Aquele Gen ali não saiu mais de jeito maneira, velho. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. Não sei se o Harry Porco ali falou na zoeira mesmo, tá ligado? Eu acho que sim. Não sei se ele... Porque tecnicamente eu também tenho haters, tá ligado? Assim como todo criador de conteúdo, eu também tenho haters. Então eu não sei se o Harry Porco estiver vendo esse vídeo aí, ele pode se pronunciar. Mas, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like se eu posto no comentário. Bom, ainda assim, há mapas muito fortes, tá ligado? Mas esse combo, essa build é muito favorável, velho. É muito bacana. O David ali realmente passou mal com o Garra do Dragão, velho. Realmente tava um negócio complicado. Se eles fazem o Gen, tá ligado? Eu vou lá e reduzo ele. Se eles encostarem dentro de 30 segundos, eles tomam o Exposed. Se não encostar, o Overcharge vai comer o Gen 400%, 600% basicamente, tá ligado? Então, tipo, eles fizeram dois Gens do outro lado, porque, obviamente, eu não tô onipresente no mapa todo. Mas aquele lado ali onde eu tava defendendo, não tinha o que fazer, velho. Literalmente. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Valô, falou. E eu fui. Tamo junto.